Olá meus pitadas de sal, bom dia, boa tarde, boa noite, gente, não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo e o vídeo de hoje é para eu poder agradecer a todos aqueles 100 inscritos que estão fazendo parte agora do canal a princípio foi uma simples brincadeira, né, que a minha esposa, ela que me deu motivação de fazer esses vídeos pra vocês de interagir na parte da culinária com todos vocês, ela disse tu sempre cozinha aqui em casa, então por que não fazer um canal e vai ser bom porque tu vai guardar as tuas receitas dentro desse canal, né e interagir também com as pessoas então gente, eu quero agradecer a todos de coração, aquelas pessoas que tiveram paciência, né, no começo eu comecei realmente sem ter noção de nada, a câmera, pra onde olhar, pra onde não olhar quando eu fazia os vídeos, eu sempre olhava para o outro lado, né, e depois com o tempo vai consertando eu tenho certeza que eu ainda não estou pronto, né, assim, pra fazer vídeo, assim mas é dessa forma, né, o que importa é o conteúdo, as coisas que eu sei fazer e eu vou passando pra todos vocês aqui e nós vamos interagindo na área da culinária culinária realmente é pra quem gosta, realmente, pra quem tem paixão por cozinhar e é isso aí, gente, obrigado a todos gente, para agradecer a todos os 100 inscritos aqui no canal hoje eu vou fazer dois vídeos, na verdade vai ser dois vídeos em um aí vai ter a parte 1 e a parte 2 do vídeo, né, eu vou colocar a mesma capa, né, pra quem estiver assistindo não se perder aí nos vídeos, né hoje vai ser, eu vou fazer um simples almoço, né, vai ser asinha de frango com batatas e arroz e a sobremesa só que a sobremesa, gente, assiste aí os dois vídeos até o final que vocês vão se surpreender com a nossa sobremesa aqui eu me chamo Deco e te convido a entrar no canal Pitada de Sal 1kg de asinha que a asa é, vem com a asa e com esse encontro da asa, né e aqui, para temperar essas asinhas eu tenho coentro, eu tenho cebola e pimentão, vai ser um tempero líquido, né, eu vou temperar líquido só que, aonde está o segredo dessas asinhas, né, como eu falei, a moda pitada de sal é tirar, retirar os ossos da asinha aqui eu já tirei de uma e vou tirar de todas aqui e vou mostrar para vocês passo a passo simples, né, quer dizer, para mim é simples mas para aquelas pessoas que vai sentir dificuldade vai acompanhando aí, primeiro eu pego a asinha e aqui eu tenho que quebrar, deslocar ela, né já desloquei aqui o osso todo por completo aqui eu vou dar um corte para o osso sair e aqui eu vou empurrar o osso ó, já dá para ver o osso aqui, né então, quando eu solto aqui no meio, né digamos assim, deixa eu pegar uma para vocês verem quebrei aí aqui eu vou dar um corte dá um corte aqui no meio, nessa divisão, nessa cartilagem aqui e já vai sair do outro, né, do encontro ó, como sai fácil aqui eu vou puxando e vai saindo fácil aqui, gente, eu apoio na mesa né, vou empurrando para baixo e vou tirando todo o osso gira de novo ó aqui, gente, nessa cartilagem aqui eu vou ter que cortar, né porque, de qualquer forma, se eu conseguir tirar o osso todinho vai ficar essa cartilagem, não é bom pronto, saiu todo agora o outro o mais fino e isso eu vou fazendo todas as asinhas já foi retirado todos os ossos da asinha e a asinha ficou assim, ó, gente esse tempero é líquido então vou pegar todos os vegetais para colocar no mixer gente, quem não tiver mixer já sabe, né pode colocar no liquidificador que vai moer tudo de toda forma então eu coloco coentro cebola uma cebola eu corto assim quatro porque fica mais fácil, né para moer tudo uso o pimentão por que que eu escolhi o pimentão da cor vermelha é mais para dar cor mesmo pessoal, vou botar um bocadinho de azeite e agora bater tudo um pouco de orégano pimenta lembrando que é tudo a gosto cominho pessoal e algum tempero que seja para frango aí eu tenho esse aqui quem quiser pode botar algum caldo que nó de frango, né ou qualquer um que seja para frango, né vou colocar uma colherzinha porque ele tem sal eu não coloquei sal então vou botar uma colher bem generosa e vou provando se precisar um pouco mais de sal eu coloco mais agora eu vou provar isso aqui para saber como é que está o sabor muito gostoso, gente pessoal, já melei a nossa asinha naquela mistura de tempero que eu fiz gente, essa mistura aqui vocês podem fazer de qualquer forma, gente só muda a base, né que no caso a minha base foi aquele tempero de frango, né aí no final vocês colocam tempero de carne mas pode ser feito dessa mesma forma para bife para qualquer um tipo de tempero que vocês queiram fazer então vou deixar descansando, né e eu vou colocar eu vou fazer amanhã, gente então vai ficar a noite toda aqui temperando, pegando o sabor e amanhã eu venho com essa receita, né pessoal, já se passou uma noite e o que eu vou fazer agora essa vasilha aqui eu vou untar ela com azeite vou passar em toda a vasilha e agora a gente vai se arrumar aqui nessa travessa de preferência colocar o couro para cima para que ele venha soltar o líquido gente, agora eu vou levar ao forno vou colocar em fogo baixo o que eu vou fazer agora é separar aqui né, que eu vou quando as batatas estiverem cozinhadas aí eu vou passar aqui, ó nesse molho aliás, nesse tempero aqui e vou colocar ela para assar vocês vão ver passo a passo, né então eu vou tirar a casca dessa batata colocar ela para cozinhar pessoal, vejam como essas asinhas soltaram muito líquido elas cozinharam devido ao líquido aí eu vou retirar esse líquido aqui e vou colocar ela para assar aqui são as batatas, né os temperos que nós vamos usar na batata que é pimenta, orégano aqui eu tenho um azeite um azeite de alho e um molho de alho e aqui eu vou usar, gente o cebola e coentro para as batatas já retirei todo o líquido essa aqui foi a quantidade de líquido que saiu e agora eu vou colocar agora ela vai assar de verdade, né então foi bom porque ela cozinhou e agora assar então ela vai ficar bem macia refoguei a cebola com aquele azeite de alho que eu falei agora eu vou pôr as batatas aqui vamos dourar essas batatas aqui o creme de alho coentro e agora a cebola por último pessoal um toque de orégano e um pouco de colorau para que venha dar uma cor vamos agora pimenta também já ia esquecendo da pimenta um pouquinho mesmo fazer o arroz vai ser arroz de um minuto gente se vocês não viram nós temos um vídeo detalhado no canal sobre como se faz arroz de um minuto agora eu vou começar com a sobremesa gente a sobremesa de hoje chama-se estrela de órion vocês já viram aquele biscoitinho órion pronto a nossa sobremesa não vai ser feita e sim vai ser uma sobremesa montada nós vamos montar uma sobremesa simples fácil de fazer até uma criança consegue fazer com o auxílio dos adultos claro né então vamos para a sobremesa vamos para a sobremesa vamos para a sobremesa O que é isso?